Oro CC por Antarctica Films Argentina Para a cena que a gente tem que fazer, entendeu? Então é uma alegria, entendeu? Encontro, né? União de corpos, tá certo? União de corpos. Fala, Fiane. Eu, a Fabi e a Gabi, pode encargar... Ué, ué, ué! O pó desmanche o rosto daquela gente! É, ué! Tirou! Sai daí! Ai! Vi! Vai, para lá, para que lugar? Fala de novo! 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 Você é bem, rapaz! Fala de novo! Vocês giraram, ficou ótimo! Quando vocês giraram, agitando... Quando vocês giraram, ficou ótimo. Quando vocês giraram, ficou ótimo. O que não pode é vocês três paradas com medo de entrar, brincar e papapá. Tá vendo? Tá vendo? Você quando vem aqui, você pega aqui, entra aqui. Entra aqui, tá vendo? Você brinca, certo? Não deixa muito aberto. Trabalha mais aqui para ficar mais próximo. Tem que cantar alto? Tem que falar projetando a voz? Pode treinar o mundo? Pode, o mundo pode. Ó, outra coisa. Não é para jogar farinha agora. Porque acabou a farinha. É. 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 Ok, então um beijo para todos, um bom espetáculo a todos, tá certo? Merda no coração, por favor. Muita merda! Não senti mais medo, quem me dará, não me preocupar. Temos inteligência pra acabar com a violência, dizem. Cultivamos a beleza, arte e filosofia. A modernidade agora vai durar pra sempre, dizem. Toda tecnologia, só pra criar fantasia. Deuses e ciência vão se unir na consciência, dizem. Vivemos em harmonia, não será só utopia. Quem me dará, não senti mais medo. Quem me dará, não me preocupar. Quem me dará, não senti mais medo algum. O mundo está bem melhor do que há cem anos atrás, dizem. Morre muito menos gente, as pessoas vivem mais. Ainda temos muita guerra, mas todo mundo quer paz, dizem. Tantos passos adiante, e apenas alguns atrás. Já chegamos muito longe, mas podemos muito mais, dizem. Encontrar novos planetas, pra fazermos filiais. Quem me dará, não senti mais medo. Quem me dará, não me preocupar. Quem me dará, não senti mais medo algum. Quem me dará, não senti mais medo. Obrigado.